Bert Pangege era um advogado de sucesso. Embora não fosse exatamente um homem atraente, ele compensava essa falta de beleza com uma boa lábia e o tipo de charme que só o dinheiro pode comprar. Apesar de ser casado, Bert tinha o hábito de ter amantes, aproveitando ao máximo o poder que sua posição e riqueza lhe davam. Para impressionar ainda mais as mulheres, ele decidiu investir seu dinheiro na indústria cinematográfica. Em 1958, ele produziu um drama policial chamado Death Over My Shoulder, em um pequeno estúdio. Embora o filme não tenha alcançado o grande sucesso, servia para puxar assunto nas boates de Nova York, onde se apresentava como um produtor de cinema. Foi enquanto ainda estava casado que Bert encontrou pela primeira vez Linda Ries, uma jovem e deslumbrante secretária do Bronx. Linda tinha 20 anos, e era o tipo de mulher que poderia escolher qualquer homem que quisesse, mas Bert a encontrou primeiro. A história de amor entre Bert Pangeche e Linda Ries evoluiu rapidamente, e para Linda, Bert parecia ser um bom partido. Ele a buscava em um cadilá que conversível azul, enviava-lhe rosas, a levava para dançar em sua própria boate e até a levava para voar em seu avião particular. Era um mundo de luxo e sofisticação, completamente diferente do que Linda estava acostumada. O romance durou cerca de um ano, até que Linda descobriu a verdade que Bert havia escondido. Ele era casado, e tinha uma filha de três anos com necessidades especiais. Sentindo-se traída e cansada das promessas vazias de divórcio, Linda decidiu encerrar o relacionamento e seguir sua vida. Mas Bert não era o tipo de homem que aceitava ser rejeitado facilmente. Durante as férias na Flórida, Linda conheceu seu futuro noivo, um homem dedicado ao negócio de aluguel de ternos. Esse novo relacionamento parecia promissor, e oferecia a estabilidade que ela tanto desejava. No entanto, quando Bert soube que Linda estava refazendo sua vida amorosa, sua obsessão por ela tomou um rumo perigoso. Ele começou a persegui-la e ameaçá-la de forma assustadora, dizendo, se eu não posso ter você, ninguém mais terá, e quando eu terminar com você, ninguém mais vai te querer. Consumido pelo ciúme, Bert se encontrava em um turbilhão de pensamentos sombrios. Inicialmente, ele cogitou matar o noivo de Linda, mas a coragem lhe faltava. Depois, considerou a ideia de acabar com a vida de Linda. Porém, o medo de enfrentar a cadeira elétrica, caso fosse preso, o impediu de seguir adiante com o plano. Desesperado para manter o controle sobre ela, Bert tomou uma decisão terrível. Ele desembolsou 2 mil dólares e contratou três homens para atacar Linda. O ataque aconteceu de forma brutal. Os homens jogaram soda cáustica no rosto de Linda, causando danos irreparáveis. Ela ficou cega de um olho e perdeu quase completamente a visão do outro, além de ficar com uma enorme cicatriz em seu rosto, forçando Linda a usar grandes óculos escuros para esconder as marcas físicas e emocionais que carregaria pelo resto da vida. Tudo que eu conseguia pensar era, Deus, eu simplesmente não conseguia ver. Era tarde demais para morrer de medo porque eu já estava morta. Seu noivo a abandonou logo após sua hospitalização. Com seu futuro casamento destruído e sua visão arruinada, Linda, imediatamente soube quem era o responsável por sua dor. Durante o julgamento que se seguiu, Bert foi condenado e sentenciado a 30 anos de prisão. Ele alegava que sua intenção ao contratar os homens era apenas dar uma surra em Linda, afirmando que ainda estava perdidamente apaixonado por ela. Em um testemunho perturbador, Bert confessou, no tribunal, eu ainda estava apaixonado por ela quando a vi. E para mim, só de vê-la no tribunal foi um lucro. Em outras palavras, fiquei feliz por ser réu porque pude vê-la. Para muitos, essa história de amor e obsessão poderia ter acabado ali, com Bert atrás das grades e Linda tentando reconstruir sua vida. No entanto, o destino reservava um desfecho ainda mais bizarro e surpreendente. Durante o tempo que esteve na prisão, Bert prestou assistência jurídica a outros presidiários. Mas o que realmente o mantinha motivado era seu desejo incessante de reconquistar Linda. Ele começou a escrever cartas para ela, nas quais professava seu amor eterno e pedia seu perdão. O mais surpreendente é que depois de um tempo, Linda começou a responder. O que parecia impossível aconteceu. Ela não apenas respondeu, mas também passou a visitá-lo regularmente na prisão. Quando a esposa de Bert descobriu o que estava acontecendo, decidiu finalmente pedir o divórcio. O caso de Bert e Linda começou a chamar ainda mais atenção da mídia, especialmente após a audiência final de sua liberdade condicional. Em uma dessas ocasiões, um repórter, esperando que Bert mostrasse algum arrependimento, perguntou se ele tinha algo a dizer a Linda. Mas em vez de expressar remorso, ele surpreendeu a todos ao propor casamento em frente às câmeras. Uma das amigas de Linda, incrédula com a ousadia de Bert, alertou, Linda, você não vai acreditar na loucura que Bert está fazendo agora. Ele está pedindo você em casamento na televisão. Linda assistiu a transmissão e ficou comovida com o remorso e a proposta amorosa do ex-namorado. Ele foi solto em 1974, após cumprir 14 anos de sua sentença. No dia em que saiu da prisão, foi direto para a casa de Linda e pouco tempo depois, eles se casaram oficialmente. O casal nunca teve filhos, algo que Bert justificava com a crença de que qualquer criança, provavelmente, cresceria odiando o pai pelo que ele havia feito. A decisão de Linda, que parecia incompreensível para a maioria, virou assunto da mídia, com muitos questionando como ela poderia perdoar e ainda mais se casar com o seu próprio algoz. Quando pressionada pela imprensa, sua resposta era direta e surpreendente. Ele é o meu melhor amigo, ele cuida de mim como ninguém cuidaria. A desfiguração de Linda, pareceu convencê-la de que ela seria uma parceira improvável para qualquer outro homem. Essa percepção pode ter contribuído para sua decisão de aceitar Bert de volta em sua vida. Para Joyce Gurriero, uma amiga de Linda, Bert vê o que fez com ela todos os dias e não sabe dizer se isso para ele é uma alegria ou um castigo. O casal decidiu capitalizar sua notoriedade e em 1976, lançaram o livro A Very Different Love Store. Em 87, em uma entrevista ao The Times, Bert refletiu sobre o casamento, admitindo que em sua opinião, o relacionamento deles era provavelmente tão bom quanto a maioria. Linda, por sua vez, completou a declaração de Bert, afirmando que era provavelmente melhor. Em 1992, Linda tentou esclarecer sua história de amor incompreensível. Ela acreditava que a dificuldade das pessoas em aceitar ela e Bert estava enraizada na aversão a finais felizes, insistindo que apesar de tudo, o relacionamento deles teve um desfecho positivo. As pessoas não gostam de finais felizes, declarou Linda, antes de acrescentar com convicção. O nosso tem final feliz. Bert voltou à advocacia trabalhando como assistente jurídico, até denunciar corrupção no Departamento de Justiça e sair. Em 96, outro escândalo aconteceu. Evangeline Borja, sua amante por cinco anos, o acusou não apenas de ameaçá-la, mas também de agressão e violência sexual. Mais uma vez, Linda se manteve ao lado do marido, defendendo-o publicamente e afirmando com firmeza. Ele é adúltero, mas nunca foi violento. E assim, saiu do tribunal de braços dados com o marido recém-condenado, que passou apenas 15 dias na prisão. Em 2007, eles completaram 33 anos de casamento e decidiram vender os direitos de sua incomum história de amor para a produção do documentário Crazy Love. Eles receberam 50 mil dólares pela venda, e Linda, mais uma vez, resumiu a essência do relacionamento ao afirmar, sou eu e Bert contra o mundo. Bert e Linda não pareciam ser apaixonados um pelo outro ou compatíveis, mas algo os obrigava a permanecerem juntos. As brigas eram constantes, muitas vezes por motivos fúteis. Em uma entrevista ao The Guardian, Linda confessou que casar com Bert foi a melhor vingança, já que ela se considerava uma pessoa difícil de se conviver. Já Bert afirmava que passaria o resto da vida tentando recompensá-la pelo que fez, e definiu o ataque que ordenou a esposa como uma reação neurótica a uma situação terrível. A união dos dois só teria fim com a morte de Linda, em 22 de fevereiro de 2013, aos 75 anos de idade, vítima de uma insuficiência cardíaca. Após sua morte, Bert expressou sua dor, e reafirmou seu amor por ela em uma entrevista, dizendo, Nós nos amávamos mais do que qualquer outro casal. O nosso amor foi um romance de contos de fadas. Bert viveu até os 93 anos, falecendo em 24 de dezembro de 2020. Ele deixou seu patrimônio de 15 milhões de dólares para sua bela cuidadora, chamem Sheila Frolley, de 52 anos. Um gesto polêmico que geraria batalhas judiciais e suspeitas em torno da sua morte. O relacionamento de Bert e Linda começou com uma tragédia, que poderia ter afastado qualquer possibilidade de reconciliação, mas, em vez disso, evoluiu para um casamento que desafiou todas as expectativas e normas sociais. A jornada deles, marcada por dor, obsessão e um amor distorcido, resultou em uma história que é tão intrigante quanto perturbadora.